Música Bom dia Estou atrasada Música 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 Bom dia! Bom dia! Você está atrasada? Me desculpe! Você está de pijamas? Me desculpe! Abra os seus cadernos! Esqueci meu caderno! Obrigada! De nada! É hora do lanche! Eu esqueci meu lanche! Yummy! Obrigada, Manu! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Julia, aqui são suas tarefas da noite! Primeiro, arrumar a mochila! Segundo, preparar o uniforme! Terceiro, arrumar o alarme! E por último, ir para a cama cedo! Ok! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Muito bem! Excelente! Boa noite! Aham! Vem! Fazer pela manhã! Escovar os dentes! Café da manhã! Vestir-se! E arrumar a lancheira! Escovar os dentes! Aham! Bom trabalho! Aham! Aham! Muito bem, Júlia! Aham! Aham! Muito bem! Aham! 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 Bye bye! Excelente! Yummy! Perfeito! Pessoal, vocês fazem tudo na hora certa Tchau, tchau